Música 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 Essa máquina desse cara, como é que ela marca? É um revolver Olha Olha Aqui Olha Entendeu? Muito eficiente Amarra muita coisa Olha o aumento de amarramos já Vamos arrumar toda uns 15 minutos E na bateria, né, tem wires aqui, ó, ela roda aqui de cima, tá vendo, ó, aqui, ó, já deixei amarradinho, né, 800 dólar uma máquina dessa, eu acho, vou pesquisar direitinho pra vocês.